Solo, parte 1, solinho 1, seria em cima das tríades, tríade de sol com a quarta, e no caso mudou o tom, aí mi bemol, arpeginho de sol e dó menor, então é Fá, daí mudou o tom, arpejo de si bemol, aqui volta para o tom que é dela, que seria Fá, então aqui está mi bemol, depois ela volta para Fá, é bem um bend, Sempre com a intenção de óleo, sente mais o final, original Fá, então Fá, então Fá, então Fá, então Fá Fá, então 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 Fá, então